A TUC é uma organização dedicada à cura pelo câncer que nasceu há 25 anos. Em parceria com Santa Marcelina Saúde, oferecemos um tratamento integral e humanizado para as crianças e adolescentes atendidos no Serviço de Oncologia Pediátrica, localizado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Contamos com uma equipe multidisciplinar que envolve oncologistas, fisioterapeutas, fono-diálogos, nutricionistas, dentistas, psicólogos e assistência social. No ano de 2023, contamos com mais de 22 mil consultas e atendimentos ambulatoriais. Nossa meta é proporcionar uma qualidade de vida digna aos pacientes e seus familiares até o fim do acompanhamento oncológico. Juntos, seguimos pela cura do câncer, fazendo o impossível cada vez mais possível. Tchau! Tchau!